E aí manos e minas do Mineirão, cheguei nessa porra, pra narrar mais uma partida lamentável do Cruzeiro Esporte Clube. Hoje meu nome é poucas e meu sobrenome é ideia. A última vez que eu vi o Cruzeiro vencer e jogar bem, Calypso era uma dupla de sucesso. Antes de começar todo xingamento, deixa seu like, se não vou parar de fazer narração de derrotas. Baixe o app do OneFootball, que é o app mais baixado de futebol, disponível pra Android e iOS. Esse, 100% grátis. E o link pra você baixar está na descrição. Primeiramente vá todo mundo pra puta que pariu. Segundamente, a nossa zaga que era o nosso maior ponto positivo, está sendo mais vazada que os nudes da Isis Valverde. Puta que pariu. Até parece que jogaram uma cumba e várias galinha morta na toca. Porque o que aconteceu com o nosso time é sobrenatural. Aparenta que os caras esqueceram como joga bola. Não que perder pra grande chapecoense seja algo anormal. Mas porra. Me ajudem a te ajudar Cruzeiro. O Cruzeiro dava até um sintoma que ia mudar quando entrou com outro sistema pró-jogo. Mas esse sintoma ficou só na escalação mesmo. Foi a equipe da Chape que teve as mais perigosas chances. Uma dessas um chute na trave. Cruzeiro na primeira etapa. Só atacou com Tiago Neves basicamente. Que é um menos ruim a criticar nessa porra de jogo. O segundo tempo começou até favorável pro Cabuloso. Porém o Cruzeiro cometeu o pecado de perder dois gols que não podia ter perdido. Resultado. Num chute da puta que pariu. Fábio aceitou cedendo o rebote pro time deles abrir o placar. Se vê o nível ruim do Cruzeiro. Quando até o Fábio falha. Na seguida. O Cruzeiro conseguiu o empate com Tiago Neves. Golaço na garveta. Pena que nós não conseguimos a virada. E ainda tomamos o segundo. Numa cagada ensaiada de Egídio. Léo e Dede tomamos o gol da derrota. Gol de cabeça de um maluco mais baixo que meu pau de óculos. Sem marcação nenhuma da Zaga Celeste. Acho que eles imaginaram que a defesa marcava-se sozinho. Só pode. 2 a 1 e a terceira derrota seguida na competição. Depois do Mineiro. Em menos de 10 partidas o Cruzeiro tomou mais de 13 gols. Gols que antes do Mineiro não passavam de 10. Tá foda. Desse jeito vamos brigar na segunda parte da tabela. Deixe seus comentários e deixa seu like. Faça o favor e não limite xingamentos. Obrigado por assistir. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí